E aí, tamo de volta com o campeonato Tribala 5, segunda partida aí, segundo sete, que é o Pardal, vulgo Violet, vulgo Mimok, homem de muitos nomes, vulgo Patrick, vulgo Highlander, é o nome das mil e uma identidades, vai enfrentar o Thiago Chaves. O Pardal aí encontrou seu meio definitivo nas últimas DLCs, no Core, é outro player que se encontrou, né, nesses últimos tempos aí, graças ao DLC, ele tá se destacando aí, mandou muito bem no PHD, chegou no top 16, os conceitos do Space dele tão muito bem explorados aí. Mas, ao contrário do PHD, ele não foi ver o show agora, porque agora é top 16. Agora é top 16 aqui, já de primeira, isso que é habilidade. Ele foi top 16 lá, mas vai continuar aqui, começou a partida aí. Começou, vamo lá. O Thiago também pode se favorecer de um outro buff aí da Samus, recebeu no último patch, vamos ver como é que ele vai sair. É, vamo ver aí o que que ele vai mostrar aí com os buffs aí, usando a Samus. As partidas são sem tempo. Verdade. Tudo bem, é... Não chegou nenhum tipo de oponente pra time out. É, não tem Rosalena, não tem Tulink, por enquanto, tá. O Thiago começou aí com bastante desvantagem, né. Fez um reach de R2 e perdeu a C da Stockraft pro... Deu-to-alb, do Core. Agora o Monge só tá tentando crescer a vantagem dele, não precisa fazer nada muito arrestado, né. Tá só administrando, jogando muita paciência, muita calma. É porque é um pouco complicado pra Samus, né, sem o charge shot, ela acaba perdendo muito o charramento de pressão. Verdade. E o Monge não desgruda do Thiago. Tá se aproveitando bem ali, tá se aproveitando bem ali das digi-joints do Core. Ele não quer que solte project, não quer project nenhum na fase. Tanto que se o Thiago para pra soltar um, vai ser punido. Olha lá, como foi agora. Tem um end lag, é um gand. Verdade. Poderia ter incluído isso na lista de buffs, mas... Ui! Siii! Ui! Mais um SD! SD clássico, né. No tech zone. No tech zone. Mas ainda tá na vantagem. Acho que é bem possível aí pro Thiago, hein. Agora deu uma estreitadinha aí na porcentagem, mas ainda tá dando vantagem no M.O.K. Opa! E parece que ele não vai cair duas vezes mesmo no truque, hein. Eita! Pessoa de um truque novo! Foi Bidu isso aí? Bidu. Foi Sliding Down Air Standard Hitbox. Eu não sabia que dá pra fazer isso pro Core. Gente! É, parece que o Thiago também não, e acabou puxando o jogo. É. É. Os paixões tão acabando rápido, né, esses primeiros set. É, nem precisa botar tempo. Já escolheram a Counter-D. Persistindo aí na... Na match. Agora as Greninja. Hum, interessante. É, uma mudança bem grande de personagem. Estilo, gente. Vamos ver como é que eles se saem. O problema é que o M.O.K., o Greninja é mais fácil de combate. Como o M.O.K. adora causando essas combinações de jab, down tilt, vai ficar um pouco mais problemático pra ele escapar. Mas, em compensação, a mobilidade do Greninja é bastante superior à do Core. Então, se ele começar a firoar ali, vai ser meio difícil pra quase se aproximar. Principalmente com esses pães de triquen. Só manter a calma. Agora, até enquanto é uma abertura aí, o Pardal tá espaçando alguns golpes, pra tentar ter controle de stage. Agora funcionou. Mas, sacrificou pelas guardas. Tentou ler um redor, mas a plataforma salvou, hein. Salvou o Dupsmash. Lugar certo. Nada certo. Ui. Prevalência de M.O.K. na primeira store. Uuuu. Meu Deus. Como se já soubesse que isso ia acontecer. Comeu o rano almoço hoje, hein, esse M.O.K. A pessoa tava pegando muito as pessoas desprevenidas, porque são dois tempos de carregamento diferentes, né. Lançar, a esfera, a água e a mordida. O pior é que o cara solta quando quiser também, né. Quer dizer, dentro do limite de tempo da mordida. Então, fica sujeita a levar ou... ou tiro... ou tiro... ou a bolada, sei lá. A bolada. Isso ficou tão horrível, mas, enfim. Vocês entenderam. Ou a bolada ou a mordida. Agora, tá numa situação bem complicada aí, o Greninja. Um pouco recuado na edge. Não abriu uma vantagem, mas... Ui, tá tão hard head ali. E up smash. Ui. Up smash. Muito bem colocado. O up smash do Greninja é muito bom pra cá essa lane, gente. Pegou o dedo mindinho do core e... funcionou. Um par de mais uma lane. Gente! Foi bom esse almoço, hein. Memó, que saiu de barriga cheia aí. 2x0. E vamos pra próxima luta. E vamos pra próxima luta.